Oi gente, tudo bem? Meu nome é Carole Désio e esse é meu marido, Alain Désio e criamos o canal Go Leads para compartilhar experiências com vocês e ao longo desse canal a gente vai mostrar aqui tudo o que a gente vivenciou e como foi que a gente fez para chegar lá. Não só vivenciou, mas como vai vivenciar ainda. E a nossa ideia principal é não mostrar só vídeos da gente lá, é mostrar todas as informações possíveis e imagináveis de como chegar lá. Milhas, hotéis, quanto custa, quais os principais locais, os principais pontos turísticos. De Botucatu a Mykonos, da Cappadocia ao Japão. É isso aí, então se inscreve aí, comenta, compartilha com seus amigos, vem muita coisa boa. Então se inscreveu para lá ou para lá? Para algum lugar, no botão de se inscrever.